Gente, eu tenho certeza que vocês estão adorando a nossa série de possíveis spoilers do MEC para o Enem 2021. No ano passado eu fiz um vídeo comentando sobre possíveis spoilers que o MEC poderia ter feito para a redação do Enem e dentre os temas comentados, na verdade o primeiro tema comentado foi o tema relacionado à saúde mental. E os alunos estão pedindo, nossa professor, faz de novo neste ano, faz de novo para nós, foi muito bacana. Claro, eu estou fazendo separadamente, pegando algumas postagens importantes e fazendo vídeos discutindo sobre possíveis spoilers. E hoje, o spoiler que nós vamos tratar no dia de hoje, que pode ser um spoiler para a redação do Enem, é a questão da literacia familiar, que muitos apostaram que poderia ser tema do Enem, que poderia aparecer no Enem no ano passado, em 2020, e você sabe que não apareceu. Mas, para este ano, eu acho extremamente possível. E eu vou te contar daqui a pouquinho o porquê. Enquanto rola a nossa aberturinha, dá um joinha no nosso vídeo, aproveite já para se inscrever no canal e clique no sininho para as notificações. Beleza? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje, para que a gente possa discutir sobre um possível spoiler para a redação do Enem 2021. Olha só, gente, além de ter feito várias postagens no ano passado sobre esse tema, o Ministério da Educação, no dia 16 de julho, fez mais uma postagem falando sobre o projeto Conta Pra Mim. O Conta Pra Mim é um projeto que fala a respeito da literacia familiar. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou apresentar como você poderia fazer uma redação com o tema A Literacia Familiar no Brasil. Vou te mostrar o que você poderia colocar como tese, argumentos, repertórios, propostas de intervenção. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te contar o que é a literacia familiar. A definição de literacia. A literacia familiar é o conjunto de práticas e de experiências relacionadas à linguagem, à leitura e à escrita que a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. A literacia familiar é nada mais nada menos que uma forma de interagir, de conversar, de ler em voz alta com os filhos, o que estimula o desenvolvimento das crianças por meio de algumas estratégias simples e de habilidades fundamentais como ouvir, falar, ler e escrever. A literacia familiar é uma forma também de envolver os pais na própria criação dos filhos, gerando inclusive momentos muito gostosos, muito acolhedores, de carinho, de diversão, fazendo com que a convivência familiar seja também muito mais interessante. Então se você falasse assim comigo, professor, o que é literacia familiar? A literacia é esse momento de interação da própria família em relação às práticas da linguagem. É o momento que nós teremos, por exemplo, o desenvolvimento da leitura e da escrita. E aí se você me perguntasse, ah, como é que eu coloco aí numa tese? Eu coloco que a literacia familiar é algo importante ou que ela não é algo importante? Que ela é um desafio, que ela é algo benéfico. Como tese, é muito importante que você coloque no seu texto que a literacia familiar é fundamental. Ela é importantíssima, mas que ainda há alguns desafios para colocá-la em prática na nossa sociedade. Pensando na sua argumentação, um primeiro argumento muito importante seria a questão da literacia familiar e a redução do analfabetismo funcional no Brasil. A literacia familiar, ou essas práticas relacionadas à linguagem, elas representam uma forma de gerar mais intimidade com a própria língua. É uma maneira que nós temos de fazer com que os indivíduos desenvolvam melhor as habilidades de leitura e escrita. Como consequência desse processo, nós conseguiríamos reduzir bastante o número de analfabetos funcionais. O que nós sabemos que é extremamente importante no nosso país. Seria um argumento positivo? Mais um argumento positivo seria, anota aí, um incentivo ao hábito de leitura. Se nós passamos a ter a literacia familiar desde cedo, essas pessoas vão aprender também, muitos jovens, sobre a importância de ler. E elas, naturalmente, vão aprender a gostar mais desse tipo de ação. O que é extremamente positivo para o nosso país. Extremamente positivo no que diz respeito à construção de conhecimento das pessoas. Um terceiro argumento para aspectos positivos seria a grande possibilidade de redução da desigualdade social. Nós temos muita desigualdade no nosso país porque nós temos diferenças relacionadas, por exemplo, ao acesso à leitura na nossa sociedade. Então, se as pessoas conseguem ampliar esse acesso, naturalmente elas vão se qualificar mais. Elas podem conseguir melhores empregos. Elas podem conseguir melhores possibilidades, até mesmo no âmbito acadêmico. O que é uma maneira muito interessante de gerarmos uma redução da desigualdade social no nosso país. O que é extremamente relevante. Mas, mesmo com várias questões positivas, nós temos também alguns desafios que devem ser tratados na nossa argumentação. Primeiro desafio da questão da literacia familiar. A pouca divulgação da literacia e de projetos como o próprio Conta Pra Mim. O Conta Pra Mim é um projeto do próprio Ministério da Educação, do próprio governo federal, que incentiva e mostra como pode acontecer a prática de literacia familiar no nosso país. Se as pessoas conhecessem melhor esse tipo de projeto, nós teríamos uma chance infinitamente maior de colocar em prática essa possibilidade. Algo que nós sabemos que não acontece com tanta frequência no Brasil. Um outro problema que nós podemos colocar, um outro desafio que nós podemos colocar, é a questão da desvalorização à educação no nosso país. Mas, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas não dão a valorização que a educação tanto merece. Muitas pessoas não conseguem perceber o grande poder transformador da educação no nosso país. E, como consequência, elas deixam de desenvolver práticas relacionadas à leitura, à escrita, o que nós sabemos que é extremamente preocupante. Professor, quero repertórios. É repertório que você vai ganhar também para o seu texto ficar completinho. Um repertório bom pra caramba, hein? Um daqueles coringas. Artigo 205 da Constituição. É, o artigo 205 da Constituição brasileira, Ele fala que todos têm direito à educação, que ela deve ocorrer, de fato, no nosso país, e que ela deve envolver a cidadania, a formação para o mercado de trabalho e a plena formação do indivíduo. Pois é, a literacia familiar, ela é uma ótima maneira de se oferecer educação para as pessoas. E, como consequência de uma boa educação, nós teremos redução da desigualdade, nós teremos redução do analfabetismo funcional, e tudo isso pode ser feito por meio da própria literacia familiar. Você pode trazer também, como repertório sociocultural, um filme brasileiro muito bacana, que é o Bacurau. Não sei se você já viu o Bacurau, mas ele tem uma cena emblemática relacionada à leitura, que nós podemos comentar falando da questão da desvalorização da leitura na nossa sociedade. Em uma determinada passagem do filme, o Tony Jr., candidato a prefeito da cidade de Bacurau, ele para na porta da escola da cidade, com um caminhão, e ele literalmente despeja vários livros na porta da escola e vai embora. Ele usa, de certa maneira, aqueles livros como uma tentativa de, entre aspas, comprar votos da população. Você pode trazer esse exemplo de Bacurau, esse exemplo do Tony Jr., para problematizar a maneira como os próprios governantes no nosso país lidam com a questão da leitura e da própria literacia familiar, que ainda tem muito pouco incentivo, o que nós sabemos que é um grande problema. Por último, como repertório sociocultural, você pode usar o John Locke. O John Locke é a ideia da tábula rasa, que inclusive já virou até vídeo aqui no nosso canal. A tábula rasa do John Locke, ela afirma basicamente o seguinte, que os indivíduos nascem como uma folha em branco, e que eles vão preenchendo essa folha em branco, de acordo com as experiências que eles têm ao longo da vida. Pensando nessa ideia especificamente, você consegue perceber por que a literacia familiar é tão importante. Se a criança, desde cedo, começa a preencher essa folha em branco, com uma relação positiva com a leitura, com a escrita, com a linguagem, a tendência é que ela, no futuro, se torne uma pessoa mais culta, uma pessoa que está aprendendo muito a respeito dos mais diversos temas, e que ela consiga se posicionar melhor no mercado de trabalho. O que nós sabemos que é extremamente benéfico. Tábula rasa do John Locke. E aí você já sabe, se nós temos vários problemas, nós precisamos delas. Ok? As nossas queridas propostas de intervenção. Então vamos a elas. Nossa primeira proposta de intervenção seria do próprio Ministério da Educação. Você colocaria na sua proposta de intervenção que é necessário que sejam feitas campanhas para a divulgação dos projetos de literacia familiar como o próprio Conta Pra Mim, que deve ser difundido, por exemplo, na própria internet, deve ser difundido por meio de propagandas nos veículos de comunicação, para que as pessoas percebam a importância da literacia familiar e para que esse tema seja mais discutido nas próprias famílias, o que seria extremamente benéfico. Uma segunda proposta muito importante seria também do próprio Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele deve fazer campanhas em relação ao Conta Pra Mim, mas ele também deve fazer campanhas, propagandas, mostrando a importância de uma educação de qualidade e a importância da literacia familiar como um todo. É uma maneira que teríamos de incentivar esse tipo de processo, de incentivar esse tipo de prática na nossa sociedade, o que nós sabemos que é extremamente benéfico. Por último, para incentivarmos efetivamente a prática de leitura, é interessante também que tenhamos propostas mais regionais, que tenhamos algo realizado pelas próprias prefeituras. Você poderia comentar, por exemplo, sobre a importância da criação de bibliotecas móveis nas grandes cidades brasileiras ou do aumento das bibliotecas móveis e locais onde nós já as temos no nosso país. É fundamental que as bibliotecas móveis sejam mais difundidas pelas próprias prefeituras. Uma biblioteca móvel é nada mais nada menos que um veículo que é adaptado e dentro dele nós colocamos vários livros para levá-los às comunidades mais carentes. Nós temos no Brasil bibliotecas móveis em ônibus, em caminhões, tem algumas regiões que nós temos até mulas que são utilizadas como bibliotecas móveis. As pessoas colocam lá nas costas da mula vários livros e levam para regiões mais distantes que não têm tanto acesso à leitura. O que é muito importante e o que é fundamental e extremamente positivo na nossa sociedade. Conta para mim. Gostou da nossa discussão de hoje? Se você aprendeu tudo da literacia familiar e curtiu a nossa discussão, clica aí no joinha. Não deixe de clicar no sininho para notificações, não deixe de se inscrever no canal. Se você acha que tem algum outro tema que possa ser um spoiler bacana, manda para nós que eu vou comentar tudo, tudo, tudo para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!